Cara, usar o LinkedIn mudou tanto a minha vida, me fez ter tanto resultado, me fez conquistar novos clientes, me fez criar uma empresa do zero, que no primeiro ano faturou mais de 1 milhão e 200, que eu preciso, preciso compartilhar com vocês. Quais são os primeiros passos? Como é que você usa o LinkedIn? Como é que você domina essa ferramenta para transformar ela numa máquina de imprimir dinheiro? Tu está usando o LinkedIn direito, Sori? Eu sei como é que é e não uso. Bom, eu não sei se você está como o Sori, se você sabe como usar o LinkedIn e não usa, ou se você não sabe. Qualquer um dos dois cenários, você chegou no lugar certo. Cara, eu pesquisei aqui, eu vi um montão de vídeos falando bobagem, falando um montão de coisas que não funcionam no LinkedIn, eu quero te mostrar como que eu uso, como é que eu usei para fundar a minha empresa, que no primeiro ano faturou 1 milhão e 200, como é que eu fechei importantes contratos usando o LinkedIn, como que eu recebo oportunidades de parceria, de emprego a todo momento, por estar explorando essa rede social da maneira correta. Se você também quer aprender isso, é aqui que você vai aprender. Eu preparei 5 passos simples para você dominar essa plataforma. Agora, antes da gente falar do LinkedIn, eu queria te pedir o seguinte, cara. Eu não sei se você é novo, se você acabou de chegar, se você não me conhece, mas aqui embaixo tem um botão para você se inscrever. Se inscreve, marca no sininho para você ser notificado. Eu produzo conteúdo com muita frequência para ajudar as pessoas a vender mais, a ganhar mais dinheiro, a conseguir conquistar os seus sonhos. Então, se isso faz sentido para você, por favor, se inscreve. E a segunda coisa, deixa sua curtida. Quando você curte, você ajuda a gente a fazer esse conteúdo chegar em mais pessoas. Você informa para o YouTube que esse conteúdo é relevante, que ele é útil. E com isso, a gente consegue alcançar mais pessoas e cumprir o nosso propósito, que é mudar o Brasil por intermédio das vendas. Então, gente, cara, o que é o LinkedIn? Bom, o LinkedIn é uma rede social. A gente fala que é uma rede social B2B. Ou seja, uma rede social focada em relacionamento entre empresas. Ela foi comprada em 2016 pela Microsoft por uma bagatela de 26 bilhões de dólares. Você imagina, cara. Para o cara pagar 26 bilhões de dólares, é porque o negócio vale muito. E, de fato, vale muito. O LinkedIn hoje tem mais de 606 milhões de usuários no momento que eu estou gravando esse vídeo. E no Brasil, na minha última análise, tinha 42 milhões de usuários. Então, agora, qual que é a diferença, cara, do LinkedIn para o Facebook ou para o Instagram ou para todas as outras dessas redes? No Facebook e no Instagram, a gente tem um uso muito mais pessoal. A gente tem ali o teu dia a dia, a tua vida, a tua viagem. O LinkedIn não. O LinkedIn funciona como se fosse um grande currículo online. Ele é onde você mostra quem é você, o que você faz, onde você trabalha, onde você vai fazer relacionamento, onde você vai fazer networking, onde você vai explorar oportunidades de negócio, conseguir o teu próximo emprego, talvez achar o teu sócio, conseguir se projetar como autoridade. O Gary V. esteve no Brasil em 2019 e, durante a palestra dele no Summit, uma coisa que me marcou muito é que ele falou que o LinkedIn é o Facebook em 2012. Eu não sei se você usava o Facebook em 2012, mas o que acontece é que com toda a rede social, quando ela é nova, quando você publica uma coisa, mais pessoas são alcançadas. Não sei se você lembra, você publicava, todo mundo via o teu post quando você publicava no Facebook em 2012. Só que, com o tempo, a rede vai entregando cada vez menos, então vai tendo cada vez menos alcance e menos pessoas são impactadas pelo teu conteúdo. Já no LinkedIn, não. O LinkedIn ainda não está com toda essa não visibilidade ou não entrega orgânica. Isso faz uma diferença muito grande, tanto para produzir conteúdo, quanto para se posicionar lá dentro. Agora, vamos para a prática, vamos para os passos principais que você tem que seguir para ter sucesso no LinkedIn. Eu gosto muito da versão mobile do LinkedIn. Se você ainda não baixou, vou até deixar um link aqui embaixo da Apple Store e da Google Play. Vai lá e faz download, porque por lá você consegue preparar o teu perfil, fazer tudo. Então, vamos separar o que é o essencial que você tem que fazer e fica até o final que eu tenho uma surpresa para você. Eu vou te dar dois presentes muito especiais. Um fácil de conseguir e o segundo um pouco mais difícil, tá? Mas fica até o final que vai ser legal. Bom, primeira coisa que você tem que entender. O LinkedIn funciona como o teu cartão de visita. E o teu perfil é onde você vai passar a autoridade ou onde você vai se queimar. O que eu vejo muita gente usando o LinkedIn da maneira errada? Cara, a pessoa não tem uma foto profissional, erro de português, não tem uma descrição bem feita. Então, cara, atenção com tudo isso, tá? O LinkedIn, o perfil do LinkedIn é muito parecido com o currículo. Lá em cima tem a capa onde você pode botar alguma coisa que reforça o teu brand, onde mostra a tua marca, onde mostra a marca da tua empresa e tem tua foto. Tem uma foto semelhante a que você teria num currículo ou num documento onde você está aparecendo ali 70% do teu corpo, onde a pessoa consiga olhar e te reconhecer. Se você tiver a oportunidade de usar um fotógrafo profissional, muito bom. Se você não puder, cara, só tenta pedir pra uma pessoa tirar uma foto enquadrada. Hoje em dia, quase todo smartphone já tira fotos excelentes. Então, só pensa em ter uma foto legal. Usa um fundo que não seja muito poluído e tenta usar cores sólidas pra melhorar a tua imagem dentro dessa foto. E aqui já vem um primeiro hack. Tem um aplicativo que eu gosto muito de usar chamado PhotoFiller. Eu vou deixar o link dele aqui embaixo. Ele funciona como uma plataforma de avaliação de fotos. Então, você se cadastra nele e você consegue colocar a tua foto lá e as pessoas vão avaliar se a tua foto tá profissional ou não tá. No meu caso, quando eu testei, cara, eu comecei com uma foto que foi muito mal avaliada. Fui melhorando até que eu cheguei na melhor foto que eu tenho, que é justamente a que eu tô usando nesse momento. Então, o PhotoFiller te ajuda a entender se a tua foto tá boa, se não tá. Usando outras pessoas que vão avaliar a sua foto e dizer se ela tá boa ou se ela não tá. Então, é um excelente indicativo pra você entender. A outra coisa é o teu título. O teu título é o que mais aparece quando você tá navegando pela plataforma. Você vai ver que tem o seu nome. Logo abaixo, tem o seu título. Você consegue tanto personalizar ele ou ele vai trazer o teu cargo na empresa que você trabalha. Usa esse título a teu favor pra criar curiosidade e até mesmo pra você ser localizado. Pouca gente sabe, mas o LinkedIn tem um volume de busca muito alto. Semelhante ao Google, quando você pesquisa um site, as palavras-chave que você espalha no teu perfil do LinkedIn definem a relevância que ele tem. Você não pode colocar demais, senão o LinkedIn entende como spam, mas você pode colocar as palavras que têm a ver com a tua carreira, com a tua profissão, de como você gostaria que o teu potencial cliente te achasse ou um potencial recrutador. Fechando esse bloco de cima, o teu próximo passo é criar um resumo sobre quem é você. Muita gente erra nesse resumo. Muita gente acha que é igual um currículo. Formado em administração, profissional, atento. Não, velho. Ali é uma conversa sua em primeira pessoa com quem está te visitando. Então, eu tenho uma estruturazinha padrão que eu sempre coloco, que é o que eu acredito, o que eu faço e com quem eu trabalho. O que eu acredito? Eu acredito que os departamentos de vendas são mal gerenciados e poderiam ser transformados se você colocar processo, metodologia e ciência. O que eu faço? Eu ajudo líderes de negócio a transformar os seus departamentos de vendas e marketing por uso de metodologia, análise de dados e estratégia de negócio. Com quem eu trabalho? Trabalho com líderes de negócio dispostos a crescer e transformar as suas operações em verdadeiras máquinas de vendas. Entre as empresas que eu já trabalhei, aqui estão algumas e eu relaciono todos os meus clientes mais importantes. Final, como tudo, tem que ter sempre um próximo passo. Se você achou interessante o que eu faço e se faz sentido para você, se quiser trocar uma ideia, por favor, me mande uma mensagem ou acesse www.growthmachine.com.br. Se quiser, visita o meu perfil. Eu vou deixar o link aqui embaixo. Usa o meu resumo como referência e constrói um resumo para você. Constrói um resumo, cara, vendendo o profissional que você é. Vendendo o que você pode fazer pela aquela pessoa que está te visitando. Depois disso, você vai ver. Se o teu perfil não estiver completo, ele vai informar lá que o perfil não está completo. Quando o teu perfil está completo, ele vem com a mensagem Perfil campeão. Para você ter um perfil completo, o que você tem que ter? Colocar a tua localização, colocar onde você já trabalhou e onde você trabalha, colocar qual que é a tua formação acadêmica, o que você estudou, o que você se formou, se você tem algum idioma ou não. Então, aqui você fechou o teu perfil. No lugar que você trabalha, não coloca uma descrição tipo analista de tal coisa que faz tal coisa. Não. Coloca um pouco do qual é a tua responsabilidade. Sou responsável em liderar o time da Growth Machine, conduzindo ela em busca dos seus objetivos. E o que eu já conquistei? Cresci 100% ao ano durante dois anos consecutivos. Implementei estratégias de produção de conteúdo disruptivos, que nos permitiam impactar mais de um milhão de pessoas. Coloca os atributos positivos, mas mostra um pouco de métrica. Você está vendendo o profissional que você é. Então, faça isso que vai fazer uma diferença muito grande. Alguns complementos que você tem que ter dentro do teu perfil. Coloque quais são as suas habilidades. Lá embaixo você consegue adicionar habilidades e as pessoas depois voltam, se você tem uma habilidade boa ou não. Inclui recomendações, que é uma pessoa avaliando o quanto foi bom ou ruim o teu serviço. Pede para o teu antigo empregador, pede para as pessoas que trabalharam junto contigo, para clientes importantes, para mandarem essas recomendações, porque tudo isso é credibilidade. Então, o primeiro passo é esse. É ter um perfil profissional. Fecha o teu perfil, deixa ele completinho. Depois visita o meu. Você tem que conseguir chegar no perfil campeão. Segunda coisa importante dentro do LinkedIn. Produção de conteúdo. O LinkedIn fala que somente 3% das pessoas que usam o LinkedIn produzem conteúdo. E, cara, como eu já falei, ele entrega muito. Entrega muito mesmo. Então, tenha conteúdo que narra o teu dia a dia, que conta como foi a tua jornada, conta obstáculos que você superou, projetos que você desenvolveu, tudo aquilo que tem a ver com compartilhar uma experiência profissional. Eu tenho uma estruturazinha, chamada Anatomia de um Posto Viral, que te mostra como é que você faz um posto de alta escala. Fica até o final que eu vou te explicar como é que você faz para ter acesso a isso. Então, a produção de conteúdo é a alavanca número 1. Só para você ter uma noção, no último mês, mais de 12 mil pessoas visitaram o meu perfil. 12 mil pessoas. Você entende o que é isso? Boa parte dessas pessoas me mandaram mensagem pedindo proposta, pedindo parceria, querendo contratar a minha empresa. E isso custou absolutamente nada. Simplesmente produzindo conteúdo. Então, produza muito conteúdo. Bom, produzir conteúdo, passo 3. Aqui muita gente erra. Lembra que rede social é uma via de mão dupla. Não é só você produzir. Interaja com as pessoas. As pessoas que comentam a tua publicação, agradece que ela comentou. Vai lá no perfil dela. Analisa se ela é um potencial cliente, se ela é um potencial empregador. Adiciona. Cria relacionamento e network. É muito importante você não só produzir conteúdo, mas como você engajar com as pessoas que interagem com o seu conteúdo. Isso faz com que a tua entrega fique cada vez maior e que você consiga ter cada vez mais visibilidade profissional. Cara, o quarto item é importante porque tem tanto a ver com quem quer achar um emprego quanto quem quer vender mais. Entenda quem é que você está indo atrás. A gente chama isso de definir o perfil ideal e tal, mas assim, se você está buscando emprego, define que tipo de empresa você quer trabalhar. É empresa de tecnologia? É empresa de serviço? Cara, faz uma lista. Cria o perfil da empresa que você quer ir. Da mesma maneira, você que quer vender. Qual é o tamanho da empresa que você vende? Quem é a pessoa que te contrata? Quais são as características? Estude quem é esse cliente. Defina o perfil e estude ele, porque isso vai te ajudar a saber quem você vai atrás e quem você não vai. E aí, a gente já entra no quinto passo, que é prospectar. O LinkedIn é uma excelente ferramenta de prospecção. Só que 99% das pessoas que usam o LinkedIn faz cagada durante a prospecção. Como assim, Thiago? A galera fica mandando mensagem, falando de produto, falando de si. Velho, volta um tempo atrás e lembra no tempo de escola, no tempo de faculdade. Você sempre tinha um amigo que ficava te pedindo as coisas. No recreio, vai. Todo mundo tinha um cara que chegava lá, tu tinha, só era um amigo que chegava lá, não comprava nada e ficava filando biscoito, coxinha. Eu era esse amigo. Pois é, esse amigo era o Soria. Mas, o que acontece? Ninguém gosta de pessoas que somente pedem. Então, a grande estratégia, tanto da prospecção quanto do network, é você construir relacionamento. É você primeiro entregar valor antes de pedir qualquer coisa. Então, em vez de você sair mandando mensagem, fazendo spam, pedindo emprego e tudo mais, pensa como que eu crio valor para aquela pessoa lá na outra ponta. E, antes de você ir para cima, tenta atrair a atenção dele. O que eu conselho como um bom processo, tá? A gente chama isso de Social Machine Flow, é... Vai no perfil do cara que você quer se relacionar, aperta lá em seguir ele, que ele já é notificado, analisa o conteúdo que ele produz, faça perguntas, curta o conteúdo, vai nos artigos que ele publicou, analisa os grupos que ele participa, faz, tipo assim, primeiro, faz com que ele note que você existe. Algumas vezes ele vai te adicionar antes de você pedir para ele te adicionar. Depois que você já chamou a atenção, agora é o momento do ataque, é o momento de você ir para cima. Como que você vai para cima? Você vai adicionar ele falando, fulano, cara, vi aqui o seu post, achei muito legal e estou me conectando com as lideranças desse mercado. Parabéns pelo excelente trabalho. Adiciona. Pum. O que você vai fazer? Seja você querendo vender ou querendo um emprego, você, antes de tentar pedir qualquer coisa, gera valor para ele. O que eu faria? Imagina que você é um analista financeiro e está atrás de uma vaga dentro da área financeira da empresa. Eu mandaria a seguinte mensagem. Fala, fulano, tudo bom? Vi que você é o líder do departamento financeiro da empresa XPTO, uma empresa que eu acompanho e que eu admiro muito. Cara, quando eu estava navegando pelo site de vocês, eu notei que aqui nessa página não estava funcionando muito bem. Então dá uma olhada aí, passa para o teu pessoal de tape que isso possa ser útil. Tem um site, esse é um hack bobo, não conta para muita gente, eu vou até falar um pouco mais baixo. Chamado Deadlink Check. Eu vou colocar o link aqui embaixo. O Deadlink Check, você pega qualquer site do planeta, joga dentro do Deadlink Check e ele vai te mostrar se tem alguma página quebrada. Esse é um excelente gancho para você criar valor antes de pedir qualquer coisa. O cara vai falar, cara, muito obrigado, acabei de mandar para a TI aqui para corrigir e tudo mais. Ficamos às ordens. E aí, o que eu faria em seguida? O cara te respondeu, você já ativou a reciprocidade, você fala assim, então, cara, olha só, eu sempre sonhei em trabalhar na sua empresa, eu não sei se nesse momento você tem vaga, mas eu sou especialista nisso, nisso, nisso. Estou com até um certo tempo ocioso e se você tiver algum projeto que você está com dificuldade de tocar ou alguma coisa que eu pudesse te ajudar, eu gostaria muito da oportunidade de mostrar o quanto o meu serviço pode ser útil e fazer você economizar dinheiro dentro da tua operação financeira. Vé, você está mostrando para o cara que você não é custo, que você vai salvar dinheiro para ele. Mesma coisa se você for vendedor. Se você tiver um concorrente que você já trabalhou, que você já atendeu, eu falaria, olá, fulano, tudo bom? Cara, ainda bem que foi útil para você a mensagem anterior, dá para fazer a mesma mensagem, tá? Mas deixa eu te falar, recentemente, eu trabalhei com a empresa XPTO e percebi que um dos grandes desafios que ele tinha era justamente conseguir otimizar melhor custos. Imagino que tem pelo menos três pontos que você pode não estar prestando atenção nesse momento que vão te ajudar a ter uma economia de no mínimo 5% dos teus custos administrativos. Se você tiver 15 minutos, eu gostaria de compartilhar isso contigo, porque eu acredito que só isso já vai ser eficiente. O que você fez? Você agregou o valor. A grande sacada de vendas, a grande sacada de prospecção é antes de você pedir qualquer coisa, faça um pouquinho de pontos antes. Crie valor para a pessoa. Bom, o sexto e o último passo é tudo aquilo que você vai fazer em escala fica melhor se você criar templates. Então, você fala assim, Tiago, eu tentei com uma pessoa e não consegui. Provavelmente, se você tentar com uma pessoa, a chance de você conseguir é baixa. Qualquer coisa que você faz é funil, tá, cara? Então, se você visitou 10 pessoas, você adicionou 5, 3 vão te aceitar, você vai mandar a proposta para 2 e uma vai te comprar. Então, sempre vai ter isso. Eu dei um metafórico, mas eu vou te falar que provavelmente esse topo são 100, o segundo nível deve ser 50, o terceiro 40, o último 20 e para você fazer 2, 3 vendas. Então, tudo é uma questão de funil. O que você tem que fazer? Você tem que fazer isso em volume. Como é que você faz para fazer isso em volume? Criando modelos e criando templates. Então, cara, cria um template padrão de adicionamento, cria um template padrão de primeira mensagem, cria um template padrão de discussão, cria um template padrão de comentário em publicação. Então, faz essa estrutura, pega, pode ser um bloco de notas, pode ser um Google Docs, pode ser um Word, deixa ali pronto e aí você vai. O que eu te aconselho a fazer? Fez esses templates, tem uma meta diária de atividade, de comentário em postos, de pedidos de adicionamento, exatamente igual quando você está em vendas. Velho, eu só vou parar quando eu fizer 20 adicionamentos, só vou parar quando eu tiver 50 e tem uma planilhinha para você controlar, porque você vai ver a tua evolução e você vai ver as tuas respostas e você precisa ter esse controle. Eu tenho certeza que você tem um amigo que perdeu o emprego ou alguém que precisa vender mais e não sabe usar as redes sociais. Aqui embaixo tem um botãozinho de compartilhar. Clica no botão compartilhar e vai aparecer a opção de você mandar pelo WhatsApp. Manda no WhatsApp para todo mundo que você imagina que esse conteúdo pode ser útil. Isso pode fazer a diferença em quanto a pessoa vende, pode fazer a diferença dela conseguir se recolocar no mercado, então me ajuda a chegar em mais pessoas, me ajuda a ajudar outras pessoas. Isso, cara, só gera coisa boa para nós dois. segunda coisa, os dois presentes que eu te prometi. Primeiro, aqui embaixo tem um link da Bíblia do Social Seller. Na Bíblia do Social Seller eu ensino em detalhes tudo aquilo que eu expliquei para vocês vai ter um passo a passo para você seguir, vai ser a melhor maneira de você aplicar tudo e dominar o teu LinkedIn e conseguir ter muito mais resultado. Segundo presente, se eu falei que não ia ser tão fácil, o que você precisa fazer? Aqui embaixo tem um link do meu perfil do LinkedIn. vai lá no meu perfil, acha a minha última publicação ou qualquer publicação minha. Se você comentar com o hashtag Thiago com TH Hacker, eu vou te mandar uma mensagem para um curso meu de como usar o LinkedIn, que é um curso bem completo, vai ser meu presente para você, mas você tem que ir lá fazer isso, tá? Deixa seu comentário, ficou com alguma dúvida, se você não curtiu até agora, dá sua curtida. Aqui vão aparecer dois vídeos que são complementares a isso que eu compartilhei contigo agora e vamos para cima!